Oi, amor! Gente, hoje eu vim fazer um vídeo que vocês... Ó, que eu fico só de zai, que eu fico só... Vou mostrar pra vocês como que eu faço as minhas unhas. Gente, eu uso unha postiça. Ai, Camila, que você não faz uma unha de gênero agora. Pode fazer também, gente. Pode fazer. Às vezes eu faço. Tinha vez que eu faço, só que depois... Tinha vez que eu faço, já não conjuguei aqui no tempo certo. Tinha vezes que eu fazia. Então, e hoje eu vou ensinar pra vocês a como que eu faço as minhas unhas postiças. Que fica, tipo, super realista e dura 20 dias. Olha aqui as minhas unhas. Nesta calamidade. Tá percebendo, né? Nesta calamidade. Tá bem, filha? Ingredientes. Uma lixa. Isso aqui você pode ver que a cor dela já tá de anos 2000, né? Mas é muito boa. Uma lixa, assim, meio grossinha. Funciona. Uma colinha aqui, ó. Tecbond. Essa aqui, tá? Tecbond. Usado uma colinha. Não vem com o Super Bando, né? Porque o Super Bando não dura 20 dias, não. O Super Bando não dura 20 dias. Eu tô falando isso aí. Unha. Aqui. Ó. Eu tenho essas assim, ó. Quando eu quero mais... Como é rápida. Praticidade. Essa aqui eu comprei lá no Xinglin, ó. Sabrina Sato. Da Sabrina Sato. Sabe? É verdade. Então, da Sabrina Sato aqui. Tem várias cores e tal. E essa aqui... Ela é a unha inteira, ó. Pra você ver. Tá vendo? Ela é a unha inteira. Então você cola... Ela inteira. Né? Tem essa aqui também, que eu comprei no Xinglin. Quanto que eu paguei nesse aqui? Acho que foi 15 conto. Aqui, ó. 15 conto, ó. 15 conto no Xinglin. Da Sabrina Sato. É boa. Não... Ela não racha, não quebra, não é fina, não. Eu gostei. Eu uso ela às vezes. Só que hoje eu vou fazer do outro método. Um método um pouco mais incrementado. Um que fica mais bonito. Ela é assim, ó. Ela é tipo de alongamento. Então é uma unha. Tá vendo? Não tem aquela volta. Ela é meio que só o alongamento. Você tá entendendo? Aqui, ó. Ela vai ficar aqui. Vai ficar assim, ó. Não pega ele na parte de cima. Então deixa ela mais natural. E aí eu vou ensinar a vocês o macete disso aqui. Amiga, você vai ver que vai ficar o babado a unha, tá? Que eu não tô pra brincadeira. Eu não brinco. Eu não brinco. Eu tô falando. Eu brinco. Eu nunca brinquei. Aí você vai pegar o quê? Ó. Trim. Isso aqui. O nome disso aqui. Trim. Vai pegar o trim. E vai vir. Aqui, ó. Na tua própria unha. Cortando ela. Ah, não. Mas é que a minha unha... Eu quero... Então vai cagar. Ah, cada um faz do seu jeito então. Tô ensinando um negócio que você quer fazer diferente. Então faz aí. Ó. Cortei. Unhas curtas. Vai vim com a lixa. Tá? O que você vai fazer com a... Ó. O que você vai fazer com a lixa? Se ficou alguma rebarbinha, você já... Já vem aqui, ó. Dando uma coisada. E... E... Lixo em cima. Pra tirar a oleosidade e o brilho dela. Você vai lixar aqui em cima. Ah, mas... Tudo você quer a mais. Tudo aí. Mas que... Vamos fazer o jeito que tem que fazer? Vamos tirar a cutícula aqui. Eu vou tirar assim... Como eu sei. Igual o meu nariz mesmo. Gente, agora... Ó. Tirei a cutícula. Mas que que ia se for, né? E esses negó... Micróbios? Ó, gente. Como que ficou? Tá? Tá assim. E afins. Né? Vamos lá? Vou usar, então, esse aqui. A gente vai fazer o seguinte. Vamos separar, né? Porque depois que você começa, minha filha, não vai ficar separando unha por unha, não. Então, vamos separar já. Vai medindo, né, minha filha? Tipo assim, tem uns dedos, ó. Ó, gigante. Ah, coube. É o meu mesmo. Galera, tive que mudar aqui de ambiente. Né, Pia? Tem que falar. Né? Tá aqui os tijolos aqui. Cuidado pra não quebrar minha câmera. Aí, galera. Eu tô cuidando do meu afilhado enquanto eu tô fazendo o vídeo, enquanto eu tô fazendo a unha, enquanto eu tô cuidando de uma cachorra aqui também. Essa cachorrinha aqui. Você é muito linda. Você é assim, ó. Bom, amigas, voltando ao nosso programa. So... Tá? Que eu vou fazer minhas unhas bem pomposas. Não vou ficar pegando o tijolo, ele no barro, não, na terra, não, tá? Separei as unhas, mais ou menos, né? Ah, não. Aqui, querendo fazer fodinha? Sai! Sai, seu safada. Sai. Não. Você não ia fazer dois? Sai. Não. Fala... Não fala assim com ela. Ó. Você fala... Licença. Tá? Fala de licença. Licença. Nossa, super militou pra cima de mim agora. Tomei um baile dessa criança. Cadê? Eu preciso... Não. Licença? Gente, vou pegar a unha, tá? Eu coloco a cola... Na unha, oi. Você pode vir comigo? Ah, não. Gente, não vai ter como. E quem vim tentar fazer vídeo, cuidando da criança também, né? Não existe. E vai pressionar. Tá? Que o negócio vai grudar aqui. Só daqui 20 dias, Fih. Pra sair. O povo vim tentar ter a Quarta Guerra Mundial. O povo vim ser junto com a Olivia. Vim! Aí coloca dois pinguinhos. Vim assim na quina. Eu coloquei muita cola até. Não precisa de tudo isso. Ó. Pressionou. Pressionou. Só daqui 20 dias. Eu falei. Só daqui 20 dias. Tipo assim, né? Tipo... Que isso, cara? You ready when it grows? You ready when it grows? Amigo. Que babado. Você gostou? Você gostou? Gostou? Que bom, amor. Gente, não vai ficar desse tamanho, tá? É muito grande. Eu não consigo conviver com isso aqui. Olha, linda. Olha, linda. Pode estar tirando a sua face do meu vídeo? O meu amor, minha paixão, minha vida. Você é tão linda. Cara, ainda bem que você é bonita, né? Porque eu só tenho seguidora bonita mesmo. Eu não ando com gente feia, não, tá? Não vem colar aqui, não. Aí, gente, colei, certo? Se você preferir, você pode fazer uma mão inteira primeiro pra depois fazer a outra. Eu consigo fazer assim, comigo dá certo, né? Colei aqui. Você pode ver que ela fica, ó... Só da metade pra cá, né? Do alongamento mesmo. Ela não vem da raiz, tá? O que nós vamos fazer agora? Vem com nós. Agora a gente vai cortar pra ficar mais fácil de manusear. Eu corto ela um pouco maior do que eu quero, porque eu ainda vou lixar. Ah, não! Ai, porco! Virou a bunda pra mim, peidou, safado. É que tu não veio a feder tanto, mas só um tá bom, né? Vai colocar outro não, pra não cheirar, né? É a camada de ozônio, aí fica até ruim pra camada de ozônio da gente. Já tá em poluição o meio ambiente. E tá longa ainda, mas agora vem com o quê? Vem ver o truque, porque agora vai durar. Agora vai durar. Vai pegar lixo, meu amor. Vai pegar lixo. O lado mais grosso. Ó, tá? Você vai lixar ela, principalmente essa parte aqui que tá colada aqui, entendeu? Aí você vai lixar bem pra nivelar, tá? O nível da tua unha com o da postiça. Então você vem lixando aqui, ó. Principalmente aqui os cantinhos. Os cantinhos. Você vai, ó, e lixa mesmo. Sem dó nem piedade. Porque depois, na hora do acabamento, na hora que você for pintar, se ela ficar mal lixada, mal nivelada, aparece, viu? O esmalte, aparece com o esmalte sim. Que o processo é de manuseio. Tá ligado? Gente, qualquer coisa você pode vir com uma outra lixa mais fina pra pegar bem assim nos cantinhos, pra ficar o negócio mil grau. Tá saindo sangue que eu acabei de coisar com o alicate aqui, mas enfim. Olha como é que ela ficou, ó. Niveladinha. Tá vendo? Diferente dessas outras, ó, que dá pra ver. Tá vendo ainda? Lixi ela bem. Não tô sentindo nenhuma rebarbinha mais. Tá vendo? Se lixar bem, ela fica bem certinha. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra... Ai, que ela vai durar, tá? O que você vai fazer? Depois que você lixou, deixou bem nivelado, bem bonito, bem tudo, você vai vim com a cola de novo. E vai passar como se fosse, tipo assim, uma base, né? Um esmalte, sei lá. Só aqui na divisão, tá? Da tua unha com onde você colou. Tá vendo? Passei bem só aqui no meio. E depois você vai lixar de novo. Mas isso aqui vai grudar, assim, que só vai sair, minha filha. Na reza braba. Vou fazer em todas aqui. Vou lixar, nivelar elas. Depois ainda vou cortar mais, que eu acho que eu quero ela, tipo, bem curtinha, assim, sei lá, assim. Não sei, mas enfim. Vamos lixar, né? Gente, assim, é um momento terapêutico, tá vendo? Tô aqui bem, uma coisa bem moana. Um negócio assim, um momento assim que você tem tempo mesmo. Quando você for colocar a unha assim, que é a unha inteira, aí é uma coisa mais rápida de fazer, né? Você não precisa ficar lixando, não precisa ficar nivelando, nada. Mas o resultado, que é essa que dá, meu amor. A roupa é toda branca, de tanto que eu lixei. Mas olha o resultado disso aqui, não fica natural? Olha. Como ela é só alongamento, essa parte aqui tudo é minha unha, né? E aí, se você lixa direitinho, fica muito natural. Já fiz as duas. E aí, agora eu vou pintar. Essa aqui, eu já passei até uma base. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui, eu já passei até base, né? Essa aqui ainda não passei, só terminei de lixar, ó. Dá pra você fingir que é tua unha. Um dia você pinta, no outro dia você tira o esmalte, fica só assim, passa só base, passa só brilhinho. Eu vou passar a base, vou pintar. Não sou muito boa pintando não, então eu não vou mostrar, porque eu nem sei direito também. Vou pintar igual você aqui mesmo. E boa! Amiga, finalizei a unha e olha esse resultado. Gente, eu não brinco, eu não brinco. Tipo assim, não sou de brincadeira. Ó, o esmalte que eu usei, pra quem me perguntar, é esse da Dylos Red Velvet. Esse aqui. Acabei de terminar de pintar, né? Acabou de secar. Aí eu passei um extra brilho e ele fica assim nesse verniz. E é um vermelho, então tipo vermelho... Gente, esse tom de vermelho e esse vermelho é muito lindo. Muito que nem eu falei pra vocês, né? Eu não sou muito boa esmaltando não. Mas eu fiz o meu máximo, né? Ela fica tipo assim, niveladinha. Você passa o dedo assim, você não sente diferença nenhuma. Tá? Por isso que é bom lixar bem. E aí, ela dura bastante tempo mesmo. Como eu falei pra vocês, dá pra você fazer de tudo. Lavar, lavar louça, fazer as coisas que você quiser tudo. Bom, galera! Esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado das minhas unhas, as unhas que vocês vão fazer também. Espero que fiquem ótimas. Na tua mano, eu usei esse esmalte aqui da Dylos Red Velvet. Uma lixa assim, mais grossinha. Essa cola aqui. E as unhas, aquelas que eu mostrei pra vocês, de Xing Ling mesmo. Eu não sei se tem marca, gente. Porque ela vem com um papelzinho, mas eu não lembro. Faz muito tempo que eu tenho ela. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e bye! Bye! E aí!